Olá, pessoal, tudo bem? Bora lá fazer exercícios de matemática novamente? Temos aqui esses três exercícios de logaritmos, que é uma matéria que eu particularmente curto muito. Então, vamos lá. O primeiro diz o seguinte, se log de x representa o logaritmo na base 10 de x, óbvio, então, o valor de k pertencente a zero a mais infinito, tal que log de k na base 10 é igual a 10 menos log de 5 na base 10, é. Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Vamos pegar isso aqui que ele nos deu, que o resto é informação para complementar, para servir de base, para a gente fazer aqui. Então, eu tenho aqui que log de k na base 10 é igual a 10 menos log de 5 na base 10. Eu posso jogar de um lado log do outro número, para me facilitar, para organizar melhor, né? Então, eu vou ter aqui log de k, né? Log de k mais, que eu jogo esse log que está aqui desse lado, para o outro lado vai ficar mais log de 5 na base 10. Isso tudo é igual a 10. Bem, aqui, novamente, é sempre propriedade, pessoal, sempre propriedade. Então, vamos aqui, ó. Eu estou somando, eu vou multiplicar. Vai ficar log de 5k, né? Que é 5 vezes k, é igual a 10. E eu tenho aqui um 10, aqui não, desculpa. Eu tenho um 10 aqui escondido. Vou passar ele aqui, né? Fazendo a potenciação. Então, eu vou ter que log de 5k é igual a 10 elevado a 10. Vou passar esse 5 dividindo. Vai ficar log de k é igual a 10 elevado a 10, dividido por 5. Pessoal, só isso daqui já está certo, já é a nossa resposta. Identificamos o log de k, o valor de k, né? Só que, dá uma olhada aqui nas respostas. Não está, né? Não há nenhuma nesse formato. Então, aqui a gente vai fazer um truquezinho. Vamos multiplicar por 2 sobre 2, para chegarmos nesse formato aqui, né? E aí, desculpa pelos barulhinhos. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter log de k vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 10. E aí, 5 vezes 2, 10 também aqui. Aqui, propriedade de potenciação, né? 10 sobre 10, dividido por 10, subtraio aqui. Eu vou ficar com 2 vezes 10 elevado a 9. Espero que vocês tenham compreendido. Muitas vezes nos exercícios, aí de vestibulares, Enem, é necessário a gente adaptar um pouquinho o resultado para chegar no formato que a questão nos propõe, tá bom? Vamos lá. Questão 2 e 3. Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10 com possibilidades e valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, ms, de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. E aí, eu tenho aqui a tabelinha. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula, muito importante aqui, usa-se a fórmula ms igual a 3,30 mais log de a vezes f, em que a representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro. E f representa a frequência da onda em hertz. Aí, aqui, ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 hertz. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2 na base 10. Ou seja, você vai ter que usar esse log, senão o exercício não estaria te dando. E o que ele quer saber? De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como pequeno, ligeiro, moderado, grande e extremo. Vamos lá, então, pessoal. Temos aqui, olha. Vamos trabalhar com o ms. ms é igual a 3,3, está redondando, né? 3,30, 3,3 é a mesma coisa. Mais o log de a, ele nos deu, que é 2.000, isso dentro do parênteses, vezes 0,2 hertz. Tá bom. O que a gente pode fazer aqui? Então, 3,3 mais... Vamos resolver o parênteses. Sempre o parênteses primeiro, pessoal. 2.000 vezes 0,2 é 400. Ok? 400. Aí, 3,3. Aí, o que a gente pode fazer para utilizar o que ele nos deu aqui? Esse 400, eu posso dizer que ele é a mesma coisa que 200, né? O pessoal hoje está animado aqui, me mandando WhatsApp para tudo que é lado. Ele é o quê? 100 vezes 4, né? Então, 100 vezes 4, eu posso escrever assim, para utilizar esse log de 2 aí. Tudo bem que a gente vai ter que utilizar a propriedade, mas, para utilizar o log de 2 é a única forma. É 4 vezes log de 100. E log de 100, por sua vez, eu também posso escrever, já para eu ganhar um tempo aqui, como 10². Para combinar aqui com 2², me facilitar nos cálculos. 3,3, mas aqui o log de 2, log de 2, vou puxar esse 2 aqui multiplicando aqui. Propriedade, né, pessoal? Né? E aqui o que está multiplicando, eu vou somar. Né? Log de... Aí, 10 na base 10, que é 1, e jogo esse 2 aqui também multiplicando. propriedades, né? Se você não conhece, assiste a aula lá de logaritmo, que essas propriedades estão bem explicadas lá. E aí, o resto é cálculo, né, pessoal? 3 vezes... 3 vezes 3? Não. 3,3 mais... 2 vezes... O log de 2, ele nos deu a 0,3. 2 vezes 0,3 é 0,6. Mais 2 vezes log de 10 na base 10, é 1, né, pessoal? Log de 10 na base 10 é 1. 2 vezes 1, 2. Então, 2,6 mais 3,3 nos dá 5,9. E aí, temos que olhar aqui para a tabelinha, ó. Pequeno, ligeiro, moderado, pois é, ó. O MS maior, igual... Ou entre 5 e 5,9 é moderado. É aqui que está, vai até igual a 5,9. Ou seja, alternativa C de Charlie, ok? E, por fim, questão 3. Se log de 2 na base 3 é igual a A e log de 3 na base 7 é igual a B, então, log de 14 na base 3 é igual a A. Primeiro, pessoal, vamos deixar tudo na mesma base. Só esse diferentão aqui, ó, está com base 7. Como é que a gente faz mesmo? Log de 3 na base 7, para eu jogar tudo na mesma base, vai ficar log de 3 é igual a log de 3 na base 3, dividido por log de 7 na base 3, né? Isso aqui é 1, né, pessoal? Então, eu vou ter que o log de 3 na base 7 é igual a 1 sobre log de 7 na base 3. Sobre log de 7 na base 3. Só que eu sei que log de 7, só que eu sei que log de 3 na base 7 é B. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer B é igual a 1 sobre log de 7 na base 3, que eu poderia também dizer a mesma coisa e vai nos facilitar aqui no exercício, como vocês vão ver mais para frente. Isso aí é a questão de fazer todo o exercício e perceber a facilidade de usar em um formato ou no outro. Mas aqui, para nós, vai ficar mais fácil passar aqui multiplicando e dizer que log de... Eu vou precisar disso daqui. Log de 7 na base 3 é igual a 1 sobre B. Ok? E aí, ele nos pergunta, então, log de 14 na base 3... Bom, log de 14 na base 3 é a mesma coisa que eu dizer que é 7 vezes 2 na base 3. Isso vai nos ajudar aqui. Por quê? Porque vai ficar log de 7 na base 3 mais log de 2 na base 3. Bem, eu tenho os dois, né? Acabei de achar, ó, log de 7 na base 3 é 1, por isso que eu inverti ali, porque senão eu não teria esse log de 7 na base 3, tá, pessoal? Está certo dizer que o B é igual a 1 sobre log de 7 na base 3, mas me facilita para eu ter aqui, ter esse formato de que log de 7 na base 3 é igual a 1 mais B. Então, é 1 mais B, não, perdão, 1 sobre B. 1 sobre B mais log de 2 na base 3, que o exercício também me dá aqui, ó, que é igual a A. Deixa eu grifar aqui para você, que é igual a A. Ok? A. Isso aqui já é a resposta, vamos ver. Só que, novamente, não temos a resposta nesse formato. Então, o que a gente pode tentar fazer aqui? Vamos fazer um MMC, vamos ver o que ele vai nos trazer. B dividido por B, 1, 1 vezes 1, 1. mais B dividido por 1, B, vezes A, A, B. E aí, nós temos essa alternativa aqui, C, que é a alternativa correta. É só a gente reorganizar aqui, A, B mais 1 sobre B, que é a mesma coisa. Ok? Espero que vocês tenham curtido, né, exercícios legais, e te vejo na nossa próxima aula de matemática. Até lá!